Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre cinco calçados que todo homem deve ter no inverno. Então se liga, pega o papel, pega a caneta ou pega o bloco de notas do celular e bora anotar aí esses calçados que ó, esses aí tem que estar no top da tua lista se você for comprar algum calçado agora no inverno. Fechou? Então é isso, se você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E no topo da minha lista tá a Orkboot que é um modelo de bota, ela tem o solado de borracha e tratorado, ou seja, um solado mais alto e a frente dela é arredondada. E pro inverno é interessante você ter essa bota que seja de couro ou algum tipo de material impermeável. Porque a ideia é o seguinte, geralmente no inverno chove bastante e aí as ruas ficam molhadas e cara, nada pior do que você ficar com o pé molhado. Pelo menos eu odeio quando eu tenho que sair de casa, chover ou acontecer alguma coisa e aí eu fiquei com a meia ali, o pé molhado e às vezes eu vou demorar a voltar pra casa. Passar o dia inteiro ali com o pé molhado, além de dar uma sensação ruim, eu não gosto, também né, pra saúde não é legal. Ainda mais se você molha o pé, tá com ele fechado, num calçado fechado e ainda vai pra um lugar que tem ar-condicionado ou esteja frio. Cara, nem pra saúde ele não faz bem. Então, por isso a Orkboot é um ótimo calçado pra você ter no teu guarda-roupa nesse período de inverno. Fora que é um tipo de bota que dá pra você usar no dia a dia, dá pra você usar pra sair, dependendo do seu trabalho, dá até pra você usar pra ir trabalhar. Seguindo aí a pegada do dia chuvoso, do dia que a rua tá molhada, é interessante você ter um tênis que seja de couro ou que seja de algum tecido impermeável. O que acontece? A maioria dos tênis, eles às vezes são preparados pro verão. Então eles são cheios daquele furinho e tal, que é pra deixar o pé respirar, não ficar muito quente e tal, mas isso é interessante pro verão. Já pro inverno, é interessante você ter um calçado que seja todo fechado e de preferência impermeável. Você, claro que você, né, o inverno não chove todos os dias, então você não precisa usar esse calçado todos os dias. Mas é interessante você ter essa opção pro dia mais chuvoso, dia que tá, né, tá tudo molhado. É legal ter a opção da bota, mas também é legal você ter uma outra opção de um tênis mais, de repente, casual, que a bota já dá um estilo mais urbano. Claro que dependendo do seu estilo, que você vai montar o look, a bota também vai fazer você ficar um pouco mais casual, mas é bem provável que você leve o teu look ali pro urbano, pro street. Então o tênis já vai te ajudar a ficar um pouco mais casual. Terceira opção é um tênis de cano alto. Tênis de cano alto, geralmente, ele esquenta um pouco mais. Claro que isso depende do material. Eu tenho um Nike Force One e, gente, aquele tênis esquenta muito. Aqui no Rio de Janeiro, quando tá no pico do verão, eu não consigo usar esse tênis que parece que meu pé vai derreter ali dentro. E aí já é interessante usar esse tênis no inverno, naqueles dias que não estão, os dias não chuvosos, que não tá, sabe, não tá tudo molhado por aí, porque ele não é um tênis impermeável. Ele é um tênis do estilo dos furinhos que eu falei ali. Mas no dia que tá frio e não tá molhado, é interessante você ter um tênis de cano alto. Pode ser também um estilo all-star, esses tênis de lona. Enfim, esses tênis têm um estilo bem legal aí. Pra mim, tá na lista aí dos top 3 pra você ter no seu guarda-roupa aí pra usar no período de inverno. Fora que o tênis de cano alto deixa o teu look bem mais estiloso. Tem um vídeo aqui no canal de formas de usar tênis de lona, mas que é de cano alto. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui. Qualquer coisa, se você curte esse estilo de tênis, vai lá, que tem várias inspirações por lá. Quarto calçado é um sapato preto de couro. Bem que esse aqui, eu tô falando em quarto lugar, mas ele poderia ser em quinto, nesse meu top, se eu tivesse falando em questão de prioridades aqui. Porque, assim, claro que isso vai depender do seu lifestyle, vai depender do seu trabalho, vai depender do seu dia-a-dia. Porque, né, se você no seu dia-a-dia não usa sapato, não tem nem por que você ter esse sapato. Mas, se você já frequenta lugares, de repente, mais formais, ou lugares que são interessantes você ir um pouco mais arrumado, é interessante você ter um sapato no seu guarda-roupa aí. E aí, né, ser um sapato de couro, o risco de você errar na hora de você montar o look é menor. E o motivo dele ser preto também, por ser mais fácil de você combinar. Mas, se for uma lista de top 5 aqui, ele seria em último lugar. Quinto calçado que todo homem deve ter no guarda-roupa pra usar no inverno é um tênis esportivo. Ou você tá achando que só porque tá frio, tá chovendo, tá no inverno, você não vai treinar? É justamente nesse período do ano que a gente constrói o shape que a gente vai depois se sentir bem no verão. Não adianta querer tá chegando o verão e você ficar desesperado, querendo, né, malhar, treinar pra ficar com o corpo legal. Não. É no inverno que a gente constrói o shape, fica com o corpo legal pro verão. Porque, geralmente, o verão é onde a gente usa menos roupas, enfim, a gente fica mais à vontade. E a maioria das pessoas se sentem melhor quando tá num shape mais seco. Eu não tô querendo dizer aqui que isso é uma regra, tá, gente? Eu tô brincando aqui, mas claro que, né, cada um sabe do seu corpo, cada um sabe como se sente melhor. Mas é interessante até mesmo pra sua saúde você se exercitar em toda a época da tua vida, em todo o período do ano. Não adianta chegar no inverno e você virar uma pessoa, se transformar um cara sedentário. Então, vamos lá. A minha dica é que você tenha um tênis esportivo no seu armário e a minha sugestão é que seja um tênis de cor preta. Ou não cor preta, ou cores escuras. Cor preta não, né? É porque eu gosto de tênis preto. Mas que seja tênis de cor escura. Por quê? Pelo motivo que eu falei, né? Às vezes a rua tá úmida, tá molhada e tal. Por mais que você não tenha o hábito de correr na rua, às vezes acontece, sei lá, pra você ir até a academia. Enfim, né? É só uma sugestão dependendo aí dos caminhos que você passe pra praticar o exercício que você vai praticar no inverno. Então, a minha sugestão é essa. É ter um tênis esportivo. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo tênis de inverno. Que eu vou saber que você assistiu até o final. Esse é o nosso trato. Vocês estão vendo, né? Tô fazendo esses tratos com vocês em vários vídeos. Porque eu quero conhecer melhor vocês. Quero trocar uma ideia com vocês nos comentários. E eu quero saber também quem tá me dando essa moral pra eu assistir até o final. Porque assim, eu respondo os comentários de todo mundo, mas tem dia que eu tô na correria e não consigo responder. Mas quando eu vejo que vocês colocaram esse código nosso aqui, eu falo, não. O cara botou o código, tem que responder lá. Beleza? Então é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, pega o link, manda pra alguém me ajudar a fazer o canal crescer. Curte o vídeo, deixe o comentário e a gente se vê aí no próximo vídeo. Eu vou, mas eu volto.